Eu amo animais, sabe? Eu adoro animais, mas só os que eu gosto. Eu já falei isso várias vezes aqui, tem animais que eu gosto, tem animais que eu não gosto. Então assim, eu amo cachorro. Não gosto muito de boi, então eu como boi. E não comeria o cachorro, porque eu gosto de cachorro. E a vida é assim, não é verdade? A vida a gente faz isso. A gente exclui da nossa vida que a gente não gosta e a gente deixa que a gente gosta. Hoje a gente vai ver aqui animais que alguns de vocês talvez nem achassem que existissem. Porque eles são do mundo da ficção, do desenho animado, das animações, do mundo da fantasia. Só que eles existem na vida real. Então já vai se inscrevendo no canal, é só descer aqui embaixo e clicar em inscrever-se. Não esquece de apertar o seu sininho, que é pra você receber as notificações quando os vídeos são lançados. O sininho tem que tá ativado, tá? Já deixa o like aqui no vídeo e vamo ver os bichos mais queridos do mundo e se eles existem na realidade. Começando por Timão e Pumba. Olha, se você não sabe quem são Timão e Pumba, fecha esse vídeo e vai assistir Rei Leão. Na boa, tá? A sua vida tá errada. Suas prioridades estão invertidas. Você deveria conhecer Rei Leão antes de conhecer Felipe Neto. Tá? Tem que assistir Rei Leão. A gente perguntou na peça, né? É, a maior galera não conhecia quando a gente perguntou na peça de teatro. Quem conhece o Timão e Pumba? Hum... Esses são o Timão e o Pumba, fazem parte do Rei Leão, né? E muita gente talvez não saiba que eles são animais de verdade. O Timão é um suricato. Olha aí, tá aí a foto do suricato. É suricato ou é suricate? Suricato, né? Eu vejo algumas pessoas falando suricate. Esse é o suricato, que parece um animal fofinho. O Timão é super fofinho. Mas olha que bizarro. O suricato é o animal mais assassino da natureza. A cada cinco suricatos, em toda a natureza, um é assassinado por outro suricato. Eles são extremamente violentos só entre si. É bizarro. Parece um ser humano, né? Que é extremamente violento entre ele. É por isso que o Timão saiu de lá. Por quê? Pra não ser assassinado. Boa, moleque! Essa teoria é muito boa! O Timão metó... Não, não vou morrer nada! Saiu fora! Mas é, os suricatos, eles são realmente uma espécie muito assassina. Já o pumba, não. O pumba é um javali africano. Olha aqui uma foto de um javali africano. Que coisa mais fofa. Não, não tem nada de fofo, não. É um porco feio. Não que porcos sejam bonitos. Só o leitão. Aqueles pequenininhos. É, que dá pra ter em casa. Você vê, esse ninguém come. É assim que o mundo funciona. Tipo, esse, todo mundo quer tolcinho. Esse, não. É assim. Aí, vazou essa foto aqui, que muita gente falou. Gente, Timão e pumba. Acharam o Timão e pumba na vida real! O Timão, infelizmente, é fake. Eu tinha visto essa foto, tinha ficado mó animado, mas não é. A foto original é só o javali. E aí, eles adicionaram o suricato, né, o Timão, com o Photoshop. Mas, sem saber que existe na vida real o Timão e pumba, Bruno? Ahn. Agora é pra ficar feliz de verdade. Olha só essa matéria aqui, que saiu no Jornal Extra, que mostra o Timão e pumba da vida real. Eles são um javali e um suricato que ficaram melhores amigos! Hãn? De verdade! Isso aconteceu no zoológico da cidade de Worcestershire, na Inglaterra. Que nome horrível de cidade. Meu pai do céu. E aqui, ó. Olha a fotinho deles juntos. Ohhhhh. Ohhhhh. Eles mostraram grande interesse um no outro desde o início. Logo, percebemos que não podíamos chamá-lo de outro nome, senão Timão e pumba. É o nome de verdade deles, Timão e pumba. Ohhhh, gente, adorei. Esse aí com certeza não vai virar... Carré. E o Bob Esponja? Conhece o Bob Esponja, né? É uma esponja? É uma esponja, mas não aquela de cozinha que tava igual ao meu cabelo. Não. O Bob Esponja nada mais é do que uma esponja do mar, né? A esponja do mar é esse animal aqui. É realmente um animal. Muita gente... É, muita gente acha que é uma pedra ou alguma coisa do gênero. É um animal mesmo, a esponja do mar é um animal que provavelmente é um dos mais inúteis do mundo. Né? Porque ele fica lá, parado. Tipo, parece o Bruno, depois do almoço. Fica lá, parado. Não faz nada. Eu sou muito inúteis às vezes. Só às vezes. Ahhh, foi a maior dica que eu ganhei esse ano. O legal da esponja do mar, assim, não tem nada de interessante sobre as esponjas do mar. Exceto esse fato que elas podem ter em qualquer cor que existe. Hã? É, tem esponja do mar de todas as cores. Marrom cocô. Verde, fússia, tem tudo que é cor. Um animal da ficção que obviamente existe na vida real é o Nemo. Isso, obviamente, você já sabia. É o peixe palhaço, né? Esse peixe aqui é exatamente igual ao Nemo. É realmente incrível o trabalho que a Pixar fez pra conseguir recriar o peixe palhaço, né? Só que tem uma curiosidade interessante sobre isso tudo. Graças à popularidade do filme, o animal mesmo, o peixe palhaço... Começou a ser extremamente perseguido pelos seres humanos que queriam tê-los dentro de casa. Então, estima-se que hoje, em média aí, em torno de um milhão de peixes palhaços são retirados do seu habitat natural pra irem parar em aquários por aí, né? Pessoas que querem expor o peixe palhaço em seus aquários dentro de casa. O que, assim, eu não sei se é bom ou ruim, mas é um número alarmante, né? Esse número aumentou 40% depois que o filme foi lançado. A gente podia começar a vender esponjas. Por quê, Bruno? Por causa do teu cabelo. Ah, vender esponjas. A esponja do Felipe Neto agora é dessa cor. Isso. Bruno, tem um limite de até onde a gente vai, né, pra conseguir ganhar dinheiro, né, Bruno? Tem um teto, assim. E se eu falar pra vocês que a fera do A Bela e a Fera existe na vida real? Você vai acreditar? Não. Então você está certo, não existe mesmo. Mas, a fera, que tá aqui aparecendo pra vocês, tem três componentes de animais da vida real. Quando foram criar a fera, eles criaram a fera com... Cabeça de búfalo, o rabo de lobo e as patas de um leão. Cabeça de búfalo, rabo de lobo, patas de leão e mal morto do Felipe Neto. Tipo isso mesmo. Exatamente isso, porque ele só é legal com a Bela. Que é a Bruna. Eu só sou legal com a Bruna. É verdade, eu pareço a fera mesmo, mas não em aparência, porque eu sou muito bonitinho. Para, Bruno, eu sou bonitinho sim, eu, hein. Preconceito, com pessoas de cabelo diferente. E quem nunca viu Madagascar? Aquele filme fofo. Ah, eu. Que eu adoro. Nunca viu Madagascar? Acho que não. Ah, Bruno, não tô com vergonha. Ah, Bruno, eu me remexo muito. E é dele que vamos falar, do rei Julien. Julien, Julien. Que... Que leão, cara. Não, é esse cara aqui, ó. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E o Maurice também, que faz parte, né. Eles estão no mundo da natureza. Eles são lêmures. Tá aqui, ó, uma foto do bicho. Um pouco assustado, é verdade. Tá no momento ali. Eles não são muito simpáticos, os lêmures. Mas, se você der comida pra eles, eles podem se tornar um pouco mais simpáticos. O mais curioso é que eles realmente nascem em Madagascar. Na ilha de Madagascar. Fica lá na bunda da África. Eu só sei onde é que fica Madagascar por causa do War. Que é aquela ilhazinha que fica lá na bundinha da África lá. Ah, eu sempre confundi a suricate com lêmure. É, faltou o cérebro mesmo. Uma curiosidade sobre os lêmures é que o nome lêmure significa fantasma. É... Eles ganharam esse nome porque os lêmures têm o hábito de sair durante a noite. E gritar, assustando as pessoas. Pra quê que você fez isso? Eu queria saber como que é a mulher mure. E o Thais? Ah, esse eu conheço. É o Thais! O Thais! Looney Tunes, é, ele falava... É muito bom que um dia decidiram criar o desenho do Thais. Era um desenho só do Thais. Só que ele não sabia falar. Então, eu nunca gostei do desenho porque me irritava. Porque eu queria ouvir o que ele tava falando e aí os desenhistas faziam uma coisa do tipo... Eu estou com fó... Ai, isso é muito idiota. E aí você ficava... Pra quê que ele faz o... Se ele sabe falar? Enfim, o Thais é inspirado no Diabo da Tasmânia. É um animal que tem o nome de Diabo. Olha que bizarro. Ele é realmente da Tasmânia. E o nome é Diabo da Tasmânia. Olha, eu não sei porque que ele é chamado de Diabo. Mas parece que ele realmente faz um som bizarro e gutural. Ele faz uns sons tipo... Ele só nasce na Tasmânia também. É impressionante. É uma ilha da Austrália. E ele tem hábitos de correr muito o tempo todo. Tipo, corre, 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 corre. Tá sempre caçando comida. Exatamente como o desenho. Achei legal isso. Né, recriaram o Diabo da Tasmânia. Agora, por que o Diabo da Tasmânia? Por que que algum desenhista olhou pra um Diabo da Tasmânia e falou... Ha, tá aí, ó. Próximo sucesso do desenho. Mas ele vira um furacão também? Não, não vira um furacão, Bruno. Ninguém vira furacão. Vira sim. Só o Furacão 2000. Não... O quê? A Ilda Furacão. Caraca, Bruno, isso é muito velho. Ninguém viu Ilda Furacão aqui, Bruno. Pô, pelo amor de Deus, minha audiência tem 6 anos de idade. Você esquece disso? Aff. E o Sonic? Sonic foi um dos personagens de videogame mais famosos de todos os tempos. Foi, porque ninguém mais joga Sonic hoje em dia. Ainda se joga Sonic? Claro que se joga, Felipe. Saiu o jogo do Sonic novo agora. Caraca, eu não sabia não. Saréu mesmo? Sareu mesmo. Caraca, o Sonic ainda existe, mané. O Sonic é inspirado num ouriço, né. Tá aqui uma foto de um ouriço pra vocês verem, né. Igual, super. Sonic e ouriço, ó. Cara de um, focinho do outro. Mas ele realmente foi inspirado num ouriço, gente. O ouriço, ele tem o hábito de... Toda vez que ele se sente ameaçado, ele se... Vira uma bola. Que é exatamente o que o Sonic faz quando vai correr. Ele vira uma bola, né. Tipo, uuuuh! Não, quando você corria, apertava pra baixo, ele virava uma bola, palhaço. Por pra atacar os outros, Felipe. Não, só pra atacar, pra correr mais rápido. Não, ele, pra correr, ele só corria. Ah, Bruno. Para de encher meu saco, Bruno. Eu tenho uma curiosidade de Sonic que você não sabe. Ah. O Sonic original, o jogo, quando ele foi pensado pelos criadores... Meu namorado. Era pra ele, o tempo inteiro, tá ainda atrás de uma mulher chamada Madonna. Que era uma mulher, uma loura. Olha lá. Tipo, com um vestido tubinho e tal. Por que que cê acha que eu não sabia disso? Ah, porque tu não sabe nada. E aí eles desistiram da ideia quando eles pensaram assim, pô, a gente vai botar crianças pra jogar um jogo onde um ouriço quer pegar uma mulher. Aí eles mudaram de ideia. Aí depois eles botaram ele pra pegar o Tails. Pelo menos você sabe o que é o Tails. Por quê? Tem gente que acha que é a Tails. Muita gente acha que é a Tails. Achei que é a Tails? Mentira. Pô, é um mito dos videogames. Que isso, gente. É o Tails, é menino. Eu, hein. E o Pikachu? Se eu te falar que o Pikachu é real. Ah, mas aí você ia estar comunicando a situação. Não, topo não. Ele realmente... obviamente não existe um bicho que solta raio. Mas o Pikachu foi inspirado nesse bicho aqui, que é o Quoca. É um marsupial que vive na Austrália. Tem quase o tamanho de um gato. E aí o... é um marsupial extremamente amistoso, simpático, legal. E aí eles botaram o Pikachu pra ser inspirado nesse... nesse rato estranho. Da onde que ele é? Da Austrália. Tá vendo só? O quê? A Austrália tem coisas fofinhas também. É, tem o Diabo da Tasmânia. Mas o Diabo da Tasmânia tem nome de diabo, aí dá um pouquinho de... É, é verdade. Mas isso daí parece ser sorrisinho, olha que coisinha fofa. Ohhhhh. Parece que ele gosta de comer frutas. Então, gente, esses foram os animais da ficção que existem no mundo real. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E eu volto amanhã, porque tem vídeo novo todo dia. Às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Às 10 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Tá bom? Não esquece, se inscreve aqui embaixo. Tá aqui embaixo o botão, vambora. Só clicar ali. E o sininho também. Beijo! Tchau!